Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do canal, prazer para você que não me conhece, sou o Jean Tom, seja bem-vindo ao meu canal Você Canobo, você que já é da família, seja bem-vindo a mais um vídeo, como eu disse para vocês, vou estar soltando um vídeo atrás do outro, vai ser muito, muito vídeo, não importa se vai ter 100 visualizações, se vai ter 200, se vai ter 50, o importante é que esses 50, se for seguidores de verdade, estiver gostando, eu vou continuar postando por causa de vocês, porque como eu disse no início, eu falei que tudo ia filmar, para poder deixar guardado aqui, para um dia a minha família, quando tiver vovô, bisavô, todo mundo poder ver, e estou aqui galera, nessa quadra aí, quem acompanha dos ninis se conhece, foi aqui que eu anunciei que eu ia ter um canal no YouTube, criei o canal no YouTube na noite de ontem, galera do Basquete Jabu, que é onde é a quadra, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, comecei aqui em 2016, abatei uma bolinha, na época que a galera nem deixava eu jogar, porque eu era muito ruimzinho, e em 2017 eu comecei a treinar, 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 até eu começar a buscar peneiras e outros lugares, e é isso galera, vai ser um vídeo bem rápido, estou com meu amigo Pepeco aqui, Pepeco já apareceu no canal outras vezes, ele vai estar me ajudando aqui pegando os rebotes, vou estar dando um chute aí, não vai ser um vídeo muito longo, mas vou postar tudo para vocês aí, tudo que eu for fazer, espero que gostem, desde já peço para deixar o like, compartilhar, comentar o que vocês querem ver no canal, e é isso, valeu, vamos lá, vou começar um daqui, será que eu mato? Vamos lá, vamos ver. Não, 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 não Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Mais uma chance, mais uma chance Fala com vocês Se eu acertar essa do meio Esse vídeo tem que bater 100 likes Pelo menos, 100 likes Vamos lá, duas chances Eu quero duas chances 100 likes, eu quero 100 likes Conto com vocês Valeu rapaziada, muito obrigado Se inscreve, comenta E 100 likes Valeu, vamos vocês